A Rede 21 é uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em 21 de outubro de 1996, o então Canal 21 era transmitido apenas para Grande São Paulo, com uma programação local para a região. Em 1999, através das antenas parabólicas, passou a ter o sinal em todo o Brasil. No início da década de 2000, começou a ter afiliadas e retransmissoras em outros estados do país, tornando-se uma rede e mudando o nome para Rede 21. O Jornal das Dez, principal jornal da emissora, era exibido de segunda a sexta, às 22h. Foi apresentado por diversos jornalistas, entre eles. Gloria Van Nicke, Lilian Witt e Phoebe e Luciana Bonafé. Apresentava reportagens próprias e algumas da TV Bandeirantes. Não demorou para a rede se espalhar pelo Brasil, com canais em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, entre outras cidades. Na melhor fase, entre 2004 e 2005, a emissora apresentava séries clássicas dos anos 60 e 70, além de séries que estavam fazendo sucesso na época, nas TVs por assinatura. Também eram transmitidos zoos e entrevistas internacionais, além do Saca-Rolha, programa de debates, apresentado por Marcelo Tais, Lobão e Mariana Weicker, que recebiam um convidado diferente a cada programa, para debater sobre assuntos que estavam em evidência no momento. A emissora também transmitia filmes, programas de entrevistas internacionais, documentários, além de competições esportivas, como a Fórmula Indy. Após essa fase, a emissora entrou em declínio, e em 5 de junho de 2006, arrendou a programação para a Play TV, uma emissora de jogos, da GameCorp. A parceria, que deveria durar 10 anos, foi desfeita no início de 2008, por insatisfação do grupo Bandeirantes com o novo canal, rescindindo o contrato com a parceira, voltando a se chamar Rede 21. Com essa volta repentina, a emissora não era mais a mesma, com poucos horários de programação própria, a Rede 21 ainda lançou no horário nobre o programa Território Livre, apresentado por Maurício Mendes e Jaqueline Petkovic, mas não obteve muito sucesso. Com a perda da identidade, a emissora começou a arrendar a programação, quase que integralmente, para igrejas. Atualmente, a emissora renda 22 horas de programação para a Igreja Universal, e nas duas horas de programação geradas pelo grupo Bandeirantes, retransmitem apenas programas do canal Terra Viva ou a programação da Band News.